Olá pessoal, bem-vindo ao canal Criprogan, se é inscrito, deixa o like, não é inscrito, deixa o like, se inscreve, aciona o sininho, gostou do vídeo, compartilha com os amigos, beleza? Trajando outro vídeo para vocês aqui, de novo, eu continuei assistindo os vídeos e agora eu vou sacar mais dinheiro, beleza? Vou mostrar para vocês aqui naquela mesma plataforma, eu fiz esse vídeo aqui há três semanas atrás, então vamos trocar os pontos e ganhar grana novamente, não tenho referência, essa plataforma ela não tem referido, ok? Pronto, está aqui a plataforma, a FreeCash, eu já falei dela no vídeo passado, de assistir vídeos, então lá no vídeo, todo dia eu recebo 3 centavos de dólar, a cara 10 centavos, 10 centavos são 1 centavo de dólar, então eu recebo 30 centavos por causa do meu nível, meu nível é 5, no vídeo passado eu troquei meus pontos e atingi nível 5, e agora eu vou trocar mais pontos, enviar aqui para essa plataforma, vamos lá? A gente está com 5.400 pontos aqui, e vou enviar para a plataforma novamente. Pronto. Saquei, agora eu não sei se demora, vamos ver se demora, hoje apaga imediato. Estou com 725, aqui. Bem, não pagou ainda, demora um tempo, eu vou dar um pause aqui no vídeo, assim que pagar eu volto, até mais. Voltando aqui, pessoal, pronto, pagou, 6 dólares, 3 centavos, 6.135 pontos, vou dar o refresh aqui, porque eu ganho 30 moedas, né, por dia, que são 3 centavos, e o meu nível é 5, era 5, né? Deixa eu dar o refresh aqui, para ver qual é o meu nível agora. Opa, nível 10, show de bola. Aqui os dois pagamentos aqui da LUT TV. Ok? Vamos dar o refresh aqui, ver se aumentou o meu número de moedas por dia. Pronto, nível 10, agora está me dando 40 moedas. Ou seja, eu estou ganhando 4 centavos de dólar todos os dias, a partir de hoje. Sem fazer nada, só venho aqui e clico aqui e vai vir para cá. Cliquei. 4 centavos de dólar. Pronto. Agora eu vou sacar lá para falsipei, novamente. Falsipei Bitcoin. O meu endereço já está aqui, porque eu já saquei outra vez. 6.175 moedas. Ok. Vai dar 21 mil satoshis. Vamos ver aqui... Se é isso mesmo. Está botando 21 mil satoshis, 6 dólares e 10 centavos de dólar. Ok. Pronto, vou sacar. O pagamento é instantâneo, né? Mostrar aqui na falsipei. Dá o refresh. Zero pagamentos. Zero pagamentos. Ok. Vamos lá de novo. Pronto. Fechei aqui. Zerou aqui. Voltando para falsipei. Dá o refresh. Um pagamento, galera. Olha aí. 6 dólares e 13 centavos. Pagamento instantâneo. Está aqui 21 mil satoshis. O link está na descrição. Tanto da falsipei como da falsipei. Ok. Então, fui! Tanto da falsipei como 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 da falsipei Obrigado.